Música Fala galera, a gente é Plurinária e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E aí, como é que vocês estão? Tudo certo? Espero que esteja todos bem Galera, esse aqui é um vídeo aleatório e rapidão e urgente né Pra vocês estarem conferindo o mais rápido possível Eu não sei até quando vai isso, mas A Ubisoft, ela tava disponibilizando gratuitamente um jogo a cada mês Aí alguns jogos eu trouxe vídeo compartilhando com vocês E quando passava um mês não dava mais pra pegar aquele jogo Se você não pegou, não conseguia pegar mais, mas quem pegou tinha ele de graça pra sempre Até o último eu postei o vídeo, vai estar aparecendo a etiqueta no canto direito em cima aí Pra vocês estarem clicando nela Mas é o seguinte, ela disponibilizou 6, 7 jogos ao longo do tempo Um por mês no caso né E agora eu acabei de ver aqui no link que todos os 7 jogos estão disponíveis Pra vocês pegarem eles como se fosse um pacote Então quem não conseguiu pegar alguns desses jogos Pode estar pegando todos eles agora de uma vez só Eu vi gente reclamando nos vídeos de The Crew Que perdeu da outra vez Que tava de graça E o jogo é caro né Então pra essa galera que não conseguiu pegar Vocês podem estar acessando e pegando lá Vai pegar acho que os 7 jogos de uma vez só Um pacote mesmo Se você perdeu algum jogo Ou se você souber de alguém que perdeu algum jogo Já indica pra pessoa lá Eu vou deixar o link na descrição Só tá clicando aí, acessando E correndo pra abraço Só que não percam tempo A partir de hoje que ficou disponível esses jogos aí E parece que vai até o dia 18 Mas pega o quanto antes Porque sei lá né Vai que dá algum problema no site Ou algo do tipo Se você tá sem computador Acesse o site pelo celular mesmo Pega lá Sei lá Cria uma conta rapidão Ou pede pra quem tem acesso à internet Computador de boa Pegar pra você na sua conta Criar uma conta pra você por garantia né Depois você faz o download e joga Mas é isso daí Só o aviso rápido Aqui vídeo rapidão Só pra compartilhar isso com vocês Espero que ajude de alguma maneira E bora compartilhar Pra chegar no maior número de pessoas possíveis Pra eles conseguirem pegar o jogo também Deixa o like aí Pra ajudar na divulgação Comenta aí qualquer coisa Se vocês tiverem alguma dúvida O link vai estar na descrição Pra vocês estarem acessando Corra lá Pega os jogos de vocês Tá de grátis Só aproveitar Mas por enquanto é só E a gente vai no Não deixa de conferir Eu tô postando uma série de The Crews aí E logo mais Vou trazer algum vídeo De Assassin's Creed 3 No canal Que também tava Tá disponível nesse pacote De jogo aí da Ubisoft Então até o próximo dia Até o próximo episódio Até o próximo vídeo Paio Tchau Tchau Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma